Bom dia, gente. Bom dia. É um prazer poder estar trocando com vocês nesse momento em que tudo tá se reinventando, né? A gente se virando nos 30. Então, peço licença também aos mestres, né, que vieram antes de mim aqui. Muito obrigada. Esse evento deve estar sendo um desafio enorme e tá sendo também um espaço de troca muito especial. E é bom como a gente pode se reinventar, né? Assim, isso é muito bom. Sobre a oficina, eu não montei nenhuma apresentação e nenhum resultado, porque... Antes eu vou me apresentar, desculpa, que eu tô falando como se eu estivesse falando com o Caio e você me conhecesse. Não mais, Amanda. Mas é ótimo esse momento de troca. É um relato. Na verdade, a apresentação não é obrigatória. Quando... Eu sei que a oficina 19, que eu sou super curioso, tem vídeos. E eu quero ver esse cinema da Angelina. Então, assim, cada um vai trazer... Cada um traz a sua dinâmica. Fica à vontade pra relatar. Quem já fez a apresentação aqui, se gostar de relatar também, fica à vontade. Quem quiser mostrar alguma coisa, então, é bem livre. Ó, tem vídeo e tem documentarista. A Teba é uma das documentaristas que mandaram pra gente o resultado do... Da oficina, né? E o dela ficou muito bonito. Amanda, te roubei um minuto aqui. Vou te roubar um minuto. Pode começar a falar. Começou agora. Não, eu vou falar mais rápido até pra poder ver esses filmes com calma. Então, eu sou a Amanda. Sou formada em arquitetura aqui na UNB, filha da casa. Depois fui dar uma passeada. Fui pra UFBA fazer a residência em assistência técnica e direto de cidade. Aí depois fui rodar mais um pouquinho e agora tô na UFMG fazendo mestrado. E aí nasce a oficina, né? Eu fui convidada pela Alissa, que é uma parceira, assim, de vida, de movimento, de casas, do escritório modelado da UNB, enfim, parceira aí. Ai, desculpa, gente, é porque bate às vezes uma nostalgia, assim, né? Da UNB, a gente pensa nas pessoas que a gente encontra e que a gente constrói depois. Mas, enfim, a Alissa, a gente tinha e a gente tem uma atuação, assim, muito no questionamento da vida pela arte no espaço público, assim, né? Você tem um trabalho de poesia muito massa, muito especial. Eu tenho estudado no mestrado agora branquitude e Brasília, a partir das revistas Brasília, que foram propagando na Nova Cap, vendo como é que funciona esse discurso, assim, de expansão e colonização do território na década de 65. Escolhi a branquitude, assim, porque também é um processo meu em relação à compreensão minha, assim, enfim, né? Eu acho que os caminhos da vida vão escolhendo, assim, pra gente. E a Alissa tem uma pegada muito no corpo, né? Enfim, era uma oficina que a gente tinha pensado pra vários turnos, né? E acabou que a gente tentou também construir uma coisa muito livre, assim, já que tinha pouco tempo pra conversar sobre esse assunto. Eu queria trazer teóricos e coisas que eu acho que é importante. A gente tá dentro da academia e a gente tem que também se dar essas ferramentas pra gente poder construir algo que já tem gente falando, né? Mas foi interessante porque a gente tentou propor uma meditação no início, que tá todo mundo meio chegando, mas, assim, também numa pegada de tentar se conectar com o corpo, né? A gente tá tão... Eu tô aqui com vocês, nosso corpo tá junto pela voz, eu tô entrando aí dentro do ouvido de muitos de vocês, mas a gente tá completamente distante, né? E aí foi muito especial, eu fiquei muito feliz, assim, eu acho que os resultados... Essa oficina também foi um pouco de uma matéria que eu fui, enfim, convidada pelo meu orientador, o Fred, o Fred Canuto, eu não falei, enfim, meu mestre, tá sendo meu mestre nessa jornada. E ele me convidou pra dar uma matéria ano passado e revendo Brasília, né? Construindo essa... Não gosto de ver... Enfim, né? Eu fui... É porque quando a gente também... Eu ia falar outras Brasílias, né? Mas também tava hoje muito questionando sobre esse Outras, né? E... Mas, enfim, é... E aí essa oficina nasceu também um pouco desse discurso, dessa matéria, dessa construção de pensamento. E no final foi muito especial, a gente propôs, né? A gente ia propor como se fosse uma... Como se fosse uma, enfim... Uma expressão artística, né? Enfim, podia ser alguma performance no espaço, pra gente questionar esse lugar do corpo, né? Do Corvo Branco, das relações raciais, a construção do espaço de Brasília, da separação entre corpos. E no final das contas a gente fez uma cartografia do corpo, foi muito bonito, porque, enfim, essa cartografia propunha olhar esse corpo como também algo expandido além da matéria, né? Enfim, é sobre história, sobre memória, sobre algo que transcende o nosso próprio corpo, né? Físico. E aí foi muito especial, assim, foi muito especial alguns relatos, e no final das contas eu acho que esse é o resultado maior, assim, de alguma forma onde a gente conseguiu se comunicar e trocar, né? Porque esse é o lugar da extensão. O que importa é, não sei, é... é essa transformação, né? E foi muito especial. E eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de ter essa troca, muito grata ao evento de ter possibilitado isso. E é isso, basicamente isso. Eu não sei se eu me fiz clara, tem um InVision aqui também que a gente fez, que a gente montou, eu posso mostrar pra vocês. Ainda tem o tempo, professor? Tem sim, pode usar o tempo. E esses links também, pessoal, como eu tenho esse grupo aqui, a gente vai ter esse documento, eu e a Liz a gente pode juntar, a gente tem muito interesse, inclusive, de juntar os links, conteúdos, indicações, livros, que a gente disponibiliza depois num drive aí, sem o Ricardo saber, tá? Apoio, não precisa falar pro Ricardo, a gente manda depois. Minha internet tá meio lenta aqui na roça, nessa carreira. Você tá morando onde, Amanda? Não entendi. Eu tô morando no Entre. Eu tô agora em Brasília, eu tô morando onde eu tô sendo mais importante, assim, como eu posso ajudar melhor as pessoas. Aí, aqui em Brasília, agora, meus pais estão viajando, eu tô cuidando dos animais, olha só que... Entendi. Que coisa, mas eu vou voltar pro BH, tem umas coisas pra fazer lá. Gente, essa daqui é... Isso aqui foi uma nuvem de palavras que a gente usou, que elas têm, enfim, relação com essa construção de subjetividade da branquitude, a partir de alguns teóricos. A gente usa também o caminho da pedagogia das encruzilhadas, que é de um pessoal de dois Luíses, o Luís Rufino e o Luís Simas, que são os caras bem legais. E a gente trouxe também essa nuvem de palavras pra tentar guiar a nossa fala e trazer coisas que eram importantes, assim, na construção desse pensamento, dessa linha de pensamento, né? Que são muitas que saem desse caminho. Aqui a gente trouxe uma nuvem de... Gente, desculpa, o meu mau jeito nesses negócios. E aí a gente trouxe uma nuvem de fotos, assim, pra falar sobre essa construção de uma certa branquitude da década de 60, de uma democracia racial, assim, e como é que Brasília atua dentro desse processo de expansão da civilização herdeira do poder colonial, né? Mas, enfim, e fotos, assim, muito especiais, muito lindas. E a gente ia meio que se guiando aqui com essas fotos. Tem duas fotos aqui, porque atrás também a gente trouxe as reformas de Pereira Passos, enfim. Depois a Praça Onze, que é uma praça importante no Rio de Janeiro para a negritude e também, assim, um lugar de anarquismo e... e muita potência de vida que foi destruída depois no Estado Novo. A gente traz o mapa aqui de Brasília, o mapa racial de Brasília, para espacializar também essa questão racial no espaço, né? Como é que Brasília é centralizada. Essa é uma característica lá de várias cidades brasileiras, né? Mas Brasília é bem... Isso fica bem demarcado. E aí a gente trouxe alguns trechos da revista Brasília, que foi essa revista que a Nova Cap divulgou, né, os boletins dela e também acabou fazendo propaganda de Brasília. Aí o negro, o indígena, o discurso de, enfim, de expansão territorial, vários trechos. No final a gente propôs aqui a cartografia que a Alissa trouxe dessa oficina de duas geógrafas maravilhosas, aí ou cartografias, e elas deram esses dias, enfim, e vão dar de novo. Então é um curso incrível. Eu estou muito ansiosa para fazer. E depois a gente trouxe, né, depois dela explicar isso, de onde vinha, a cartografia é meio que isso, cada desenho é um desenho. E foi muito especial também, ver o pessoal depois descrevendo, né, o que cada parte do corpo é, o que cada coisa traz. A gente botou músicas, algumas músicas, para eles poderiam fazer isso, e foi isso. No final a gente trocou alguns relatos, e foi muito especial. Foi muito bacana. Enfim, agradeço. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E é isso. Obrigada, Carla. Obrigado, Amanda. Você fica com a gente amanhã toda, Amanda? Até às 11? Olha, eu tenho um compromisso às 11 horas. Então eu acho que deve sair, tipo, 10h55 para eu poder ir no banheiro. Então eu não peço licença e desculpa. Não, porque assim, como em algumas oficinas, uma pessoa me pediu ontem, eu estava gerenciando os bastidores, que só podia fazer o relato, aí já meio que secou as perguntas ali. Como você está aí, vamos dar uma rodada, vamos passar logo para o Miguel. Na verdade, não sei se é só o Miguel que vai falar, mas a próxima oficina é a oficina 8, a cidade em disputa, operações urbanas consorciadas. Apoio, pode colocar. Além de você, Miguel, alguém vai falar? Então, bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. É muito legal estar aqui para a gente fazer uma conversa sobre as oficinas. Quem vai fazer a apresentação é o grupo todo, são as pessoas do grupo. Tem a Miranda, a Verônica, a Luíse, a Raquel e a Jasmine. Eu vou completar alguma coisa ao final. Então, acho que... Bom, nós somos um grupo de São Carlos, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, do campus de São Carlos. E aí, eu acho que a Jasmine vai começar a explicar um pouquinho o grupo, o trabalho, e depois passar a palavra para as demais pesquisadoras. Oi, gente. Bom dia. Olá, bom dia. Estão vendo a apresentação? Sim. Está bem baixinho. A sua voz está um pouco mais baixa. Melhorou? Muito. Sim. Legal. Então, gente, vou começar apresentando um pouco o que foi a oficina 8, que é a oficina Cidade em Disputa, Operações Urbanas Consorciadas. Essa oficina foi desenvolvida e aplicada pelo grupo de pesquisa e extensão Cartilha da Cidade, que é um grupo de difusão do grupo de pesquisa Arquitec do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Esse grupo, ele é coordenado pelo professor Miguel Buzar e é composto por alunas e alunos da graduação e pós-graduação. Atualmente, são mais de 11 membros ativos e mais de 10 membros antecedentes, né? E essa oficina, ela foi realizada aqui no evento, ela foi aplicada por mim, Jasmine Luísa, pela Luísa Serqueira, pelo Miguel Buzar, Miranda Nelio, Raquel Bergantin e Verônica Freitas. Então, só explicando brevemente o que é o nosso grupo, as ações da Cartilha têm como objetivo discutir as questões urbanas por meio de publicações, como a própria Cartilha da Cidade, e atividades interativas, como as oficinas urbanas, que são realizadas em escolas públicas, com alunos desde a creche até o ensino superior. Nós já realizamos mais de 40 oficinas presenciais, como a oficina que foi realizada no Enão Parque de 2018, o quinto Enão Parque, lá em Salvador, em que foi aplicado o jogo a agentes urbanos e cidades participativas. E essa oficina do Enão Parque de 2018, ela foi muito importante para o desenvolvimento do grupo, para as atividades do grupo de pesquisa, porque foi a primeira oficina com uma ampla participação de pesquisadores de outras universidades e que ressaltou a possibilidade do jogo ser utilizado como uma ferramenta de ensino que provoca e levanta debate sobre as transformações da cidade. Para o evento do Enão Parque deste ano, nós preparamos uma oficina diferente da que foi realizada anteriormente, é uma oficina inédita, em que nós utilizamos para discussão uma situação real, que foi a Operação Urbana Centro em São Paulo, e também foi a primeira oficina que nós fizemos de uma forma totalmente digital, então preparamos um novo material e novas estratégias de dinâmica. Bom dia a todas e todos, meu nome é Raquel, nós escolhemos o Miro como ferramenta, porque o Miro, ele é como um quadro interativo, né, em tempo real, e ele foi usado como tabuleiro digital, como uma solução virtual para a nossa oficina, para o nosso jogo, né, e o jogo, ele tinha como, já, acho que você pode passar, o jogo, ele tinha como objetivo, não, acho que tem um slide, enfim, o jogo, ele tinha como objetivo principal, eu acho que é o próximo slide, já está invertido, uma situação problema, um território, e agentes urbanos que tratariam dessa situação problema em uma discussão coletiva, e o tabuleiro digital, ele representaria esse território em discussão. A dinâmica do jogo, ela se distribui, os participantes, eles se subdividiram em salas simultâneas, onde os agentes iriam conhecer o posicionamento e conversar sobre a situação problema apresentada em salas simultâneas, de mais ou menos 10 minutos, depois nós retornamos para o grupo geral, onde foram feitos os pronunciamentos das propostas, mais ou menos uns 10 minutos também, cada agente se conheceu e fez um pronunciamento inicial sobre o posicionamento inicial do grupo de agentes, e depois nós retornamos novamente nas salas simultâneas, cada agente discutindo novas estratégias com base na conversa anterior, por mais ou menos uns 10 minutos também, para voltar para a sala geral, para iniciar a negociação entre agentes. Aí os agentes já fizeram vários desenhos sobre o tabuleiro digital, várias propostas, mais ou menos uns 20 minutos também de conversa, foi o previsto. E, por fim, viria um tempo para pronunciamentos gerais e para os encaminhamentos e comentários finais e observações com as sugestões finais da atividade. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Verônica, eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo, do Campo de Presidente Epitácio e participo aqui da Cartilha da Cidade. Então, vou estar apresentando aqui para vocês essa região onde o nosso jogo vai atuar. Então, nesse mapa, aqui do lado direito, em verde, a gente tem a área central de São Paulo, compreendendo os bairros Sé, Moca, Belém, Brás, o Distrito do Paris, o Bom Retiro, que é uma área bem conhecida em termos de forte comércio, comércio ambulante. Essa foto principal, em primeiro plano, a gente tem o Estádio do Canindé, ao fundo a gente tem o Shopping D e a Avenida Cruzeiro do Sul, passando ao fundo, e a Marginal Tietê. Do lado esquerdo, onde tem essa urbanização, é o Instituto Federal de São Paulo. Então, o nosso jogo, ele participa do Piu Centro, São Paulo, e ele vai trabalhar em cima do projeto estratégico do Canindé Santo Antônio. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do jogo. Então, nós temos sete agentes que vão atuar dentro dessa área. Cada cor aqui em cima representa um agente. Então, temos o IAB, a Secretaria Municipal de Habitação, a Associação dos Comerciantes, a ONG Arte e Cultura Criativa Paulistana, o Empreendedor Imobiliário, os moradores da favela Santo Antônio Canindé, e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. Então, esses agentes urbanos, eles vão atuar dentro dessa área. Então, o nosso jogo, pela primeira vez, foi um desafio, utilizou uma situação real, e ao mesmo tempo, virtual. E aqui embaixo, a gente colocou o problema. Esse problema, ele vai tratar as principais propostas do projeto estratégico Canindé-Santo Antônio. Por exemplo, eles vão querer verticalização, abrir novas vias, e ao mesmo tempo, tem uma favela lá, que é o pessoal da habitação do Canindé-Santo Antônio, e eles estão preocupados, os movimentos sociais também, com a questão da especulação imobiliária, a gentrificação, e se eles vão ficar ali, não vai ter habitação social para eles, eles querem permanecer. E daí, essa situação, o problema, ela vai direcionar todo o nosso jogo. Obrigada. Oi, bom dia, sou a Louise. Nessa etapa, a gente explicou um pouco do território, que a gente estava atuando, a gente apresentou esse mapa, que foi a nossa maquete virtual, nas oficinas presenciais, a gente usa uma maquete física, então a gente adaptou, a gente estudou um pouco os usos desse território, dentro da área do projeto estratégico, a gente entendeu um pouco do que acontece aqui, como, por exemplo, a presença de uma avenida importante, onde também passa a linha azul do metrô, um shopping, o complexo esportivo da Portuguesa, que também está nessa área, a avenida marginal do Rio Tietê, e alguns usos mais específicos, como alguns usos institucionais, alguns terrenos que são utilizados para estacionamento, que também é bem presente nessa área que a gente estava apresentando o projeto, e também alguns usos de habitação, usos mistos, comerciais, enfim, também é uma área com bastante uso industrial, então a gente destrinchou um pouco essa área, ainda na apresentação, junto com o pessoal que estava participando da oficina. Pode passar, Jade. Nesse slide, a gente também trouxe algum mapa, uns trechos do projeto de lei que influenciavam mais diretamente na discussão e na dinâmica do jogo para poder servir de instrumento também posteriormente na discussão e nas propostas que os grupos iriam apresentar, e também para ajudar na compreensão da composição do território, algumas possibilidades de remembramento e parcelamento desses lotes. Também tem na presença, no projeto estratégico, também tem a presença de uma ZEIS, então a gente traz um pouco disso aqui, do trecho de lei que fala disso. e também um pouco dos objetivos do PIL. E na outra slide, a gente trouxe algumas informações adicionais que os grupos poderiam utilizar, como, por exemplo, o índice de vulnerabilidade, densidade demográfica e a classificação do sistema viário. Então, basicamente, nessa parte, a gente trouxe algumas informações e alguns instrumentos que eles poderiam utilizar na hora de elaborar as propostas em cima da situação problema. Bom, eu sou a Miranda, também faço parte desse grupo há bastante tempo, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Retomando essa dinâmica do jogo, que a Raquel já comentou, a gente teve dois momentos nessa sala simultâneas do Zoom, em que os grupos foram, pode passar, por favor, em que os grupos puderam discutir, a partir de uma carta de agente, qual seria esse posicionamento desse grupo em relação a essa situação problema apresentado. Então, eles tinham esse posicionamento específico, de acordo com a gente que eles estavam representando, e também uma certa orientação de como eles procederiam no jogo. Pode passar, por favor? E daí, nessa primeira discussão entre os grupos, a gente propôs que eles sintetizassem qual seria esse entendimento deles sobre a situação problema, e qual seria uma primeira leitura, uma primeira proposta. Pode passar, por favor, Jéss? A gente retornou à sala geral, começou a discutir e expressar um pouco esses posicionamentos de cada grupo, e depois teve uma segunda divisão nas salas menores para que eles aprofundassem o debate e gerassem o nosso resultado, digamos assim, uma proposta final por agente, em que eles definiram alguns agentes que eles gostariam de conversar numa próxima discussão, e também marcaram no mapa algumas das intervenções que eles estavam propondo. Cada gente utilizou uma cor nesse nosso tabuleiro digital, se puder passar, por favor, Jéss? Cada gente utilizou uma cor para representar as intervenções, e foi bem interessante observar a leitura deles nessa nossa maquete virtual, nesse nosso tabuleiro virtual. Então, as áreas que eram propostas para a construção habitacional social, como eles viam isso com uma leitura de outras áreas potenciais para aluguel social, as intervenções viárias, essas integrações entre o viário, e também as intervenções que estavam sendo propostas pelo Pio, como eles viam isso com impacto nessa área específica que a gente estava trabalhando, do Santo Antônio do Canindé, do projeto Santo Antônio do Canindé, e as áreas de uso misto que eles estavam propondo, qual era a visão e a proposta relativa aos equipamentos institucionais, aos equipamentos públicos presentes nesse projeto estratégico, enfim, aqui é um pouco o produto dessa discussão que a gente teve durante a dinâmica. Se puder passar, por favor, Jansson. Bom, a gente selecionou um trechinho do, alguns trechos, na verdade, dessa dinâmica para mostrar um pouco como foi essa discussão entre os agentes que a gente vai rodar agora. trabalhou em cima da proposta de criar os eixos de articulação entre o metrô e o transporte aquaviário, que pudesse fazer essa intersecção e articulação entre os modais e isso sendo conectado dentro de um parque linear, que poderia recompor ali a vásia do rio Tietê e também melhorar a questão de drenagem e articulada com modais também ativos, como ciclovias, com a melhoria das calçadas. E aí a gente criou eixos que pudessem se articular, mas antes além disso, os novos terrenos que a gente está projetando para ter lugares de habitação de interesse social estão próximos de eixos de mobilidade. A gente também está pensando em um aluguel social conectado também às zonas de comércio que foi levantado pelo grupo dos comerciantes. A nossa proposta é muito direta, dentro da área que nós temos da intervenção da OUC, a gente acredita que aquele terreno privado que atualmente parece ser um estacionamento poderia ser o primeiro investimento que, como a gente sabe que não vai ter limite de gabarito, pode atrair uma lucratividade muito grande para o setor imobiliário e o setor imobiliário pode considerar fazer a construção do conjunto habitacional para as pessoas daquela favela, já que é um aglomerado subnormal. A nossa proposta é que toda arrecadação da outorga com a construção dos edifícios, enfim, os empreendimentos imobiliários, por mais que a gente saiba que não tem limite de gabarito, mas na forma que isso for acontecer, mas que isso se direcione para um fundo de construção para habitação de interesse social dentro do perímetro da intervenção e de modo a contemplar os moradores da favela de Santo Antônio. Bom, eu gostaria de agradecer muito, achei que foi ótima a oficina, também gostei muito de conhecer colegas que são de outros estados, vi aí o Derli, que é lá de Goiás, a outra colega do Nordeste, então isso é muito bom. E achei interessante porque isso se aplica num caso real, eu trabalho com meus alunos, a questão mais teórica dos agentes sociais que produzem espaço urbano, até com a sua caracterização, mas o legal dessa oficina é que você rebateu isso num caso real, num pio que está sendo construído com toda a sua problemática. Então, achei muito interessante, parabenizo a equipe. Bom, só... Enfim, espero que tenha dado para ilustrar um pouco como foi essa dinâmica de discussão entre os agentes e como essa... Por meio desse jogo, a gente propõe essas negociações, enfim, essas conversas a respeito das disputas de interesse que são presentes no território urbano. E, nesse caso, de um território que, de fato, ainda está em discussão. Então, há muitas questões que... Enfim, esse projeto, esse pio foi proposto em 2020. Então, é um território aberto e que a gente considera muito importante como mote para uma discussão mais ampla sobre o espaço urbano. A gente já utilizou o nosso tempo só para, enfim, tentar amarrar um pouco as ideias, os participantes, eles sugeriram algumas questões relativas à possibilidade de um tempo maior para a realização da oficina, a realização dessas conversas. E também a gente pôde observar por meio dessa primeira experiência virtual a potencialidade do uso dessas ferramentas para estabelecer essa discussão, para criar um tabuleiro virtual e que possa servir de base para fomentar discussões urbanas. Como o grupo já comentou, nós somos um grupo de extensão e a gente utiliza essa ferramenta do jogo como mote para promover a discussão sobre a cidade desde a creche, lógico, com escalas e complexidades distintas, desde a creche até o ensino superior. Então, essa dimensão da extensão e como uma aluna uma vez comentou numa oficina com a gente, dessa possibilidade como uma extensão elétrica de ligar pontos, estabelecer conexões, a gente vislumbra nessa possibilidade de jogo uma oportunidade de discussão mais ampla sobre esses interesses em disputa na cidade. Professor Miguel? Oi. Um minutinho, professor, para encerrar. Então, vou fechar. Então, a Cartilha da Cidade é um projeto que já tem algum tempo, como a Miranda falou, ele nasceu com o objetivo de levar uma discussão para o ensino fundamental e para o ensino médio que não é realizada, que é a discussão justamente sobre a cidade, sobre a produção do espaço urbano. Então, é aquela coisa incrível que os nossos currículos para o ensino fundamental e o ensino médio não comentam nada sobre a cidade. Então, a cidade é um lugar onde nós vivemos, trabalhamos, estudamos, exercemos todas as nossas atividades e, ao mesmo tempo, é um local opaco, em que as relações de produção do espaço urbano não são reveladas. Hoje, se faz a discussão sempre de uma maneira muito viciada, do ponto de vista da cidade, a questão do emprego, a questão do desenvolvimento e não a questão dos direitos. Então, o objetivo era, o objetivo inicial era levar essa discussão para as escolas e aí aparecer, nós tivemos 40 oficinas, a maioria delas em escolas públicas, algumas em escolas privadas, tivemos resultados muito interessantes e, no meio dessas oficinas, aí sim apareceu a oficina do Enam Park em Salvador, que colocou algumas questões. Primeiro, a possibilidade de ter um público de graduação, pós-graduação e docentes, um incentivo a que todas as versões que nós trabalhávamos de uma forma aberta serem, de fato, estabelecidas. Então, no site que está aí, nós temos agora que estamos construindo as versões, isso que nós falamos, então tem a versão para creche, a versão para... duas versões para o ensino fundamental, outras versões para o ensino médio e, como também foi dito pelas pesquisadoras, para nós foi uma experiência muito positiva, porque esse ano, com a pandemia, o ano passado, perdão, nós não pudemos fazer as oficinas presenciais e aí nós desenvolvemos todo esse material de mídia, e tínhamos a ideia de poder fazer uma oficina virtual, mas não conhecemos o Miro, viemos a conhecer agora, pensamos algumas possibilidades e, na verdade, com o Miro, ou com essa oficina, que foi um experimento, abre a possibilidade, de fato, de nós fazermos também oficinas virtuais nesse momento de pandemia e até a possibilidade de fazer uma disciplina optativa no curso de graduação. Então, acho que a gente tem grande... Enfim, o objetivo é esse, é trazer a discussão e, de alguma maneira, usando alguns conceitos, se sobrepondo, na verdade, nós não pensamos a partir do conceito do Emine Maricato de alfabetização urbana, mas, na verdade, é isso que nós queremos, trazer a discussão da cidade e essa informação é um passo fundamental para, digamos assim, a construção de uma cidadania urbana e política. Obrigado, professor Miguel, obrigado, pessoal, parabéns. Eu acompanhei um pouquinho a oficina de vocês, são muito divertidos no final, muito ricos. Vamos passar, de imediato, logo, para a oficina 12, reconstrução da memória e leituras de lugares e espaços de imagens. A Aline está aí? Já está conectada? Duas vezes, deu certo a conexão? Sim, deu certo. E aí, se puder dar o co-host para o meu outro eu ali... Já estão as duas Aline co-hosts. Pode ir lá. Então está ótimo. Beleza. Na verdade, eu vou falar mais e só no final vou mostrar uma animaçãozinha, tá bom? Como é rapidinha a apresentação, eu vou... Não vou ler, ler, mas eu vou ler aqui e acompanhar também para eu não me perder, para eu não gastar muito também além do tempo, né? Então, primeiro, eu queria dar bom dia para todos e todas aqui, dizer que é um prazer estar nessa manhã com todo mundo aqui, compartilhando as nossas experiências. Também gostaria de agradecer a organização do Sestanam Parque, por esse espaço disponibilizado para a nossa oficina, pelo apoio, todo o apoio dado para a gente, né? Eu sou a Aline, eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo, igual a colega aqui na sala, eu sou do campus aqui de São Paulo, eu sou doutoranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e integrante do grupo Devaneios Experimentais e Poéticas Imaginativas, o UDEP. E esse grupo faz parte de um grupo de pesquisa também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo chamado Representações, Imaginário e Tecnologia. Esse grupo, o UDEP, foi quem elaborou e organizou coletivamente a nossa oficina, reconstrução da memória e leituras de lugares, espaços e imagens. Nosso grupo, ele é muito recente, né? Ele foi formado em 2019, ele é formado pela Maria Alice, que está aqui na sala também com a gente, pela Ruth e pelo Vinícius, que não puderam estar. E, bem, enfim, então eu trouxe algumas informações sobre a nossa oficina para o nosso debate. O primeiro objetivo da nossa oficina, ainda como proposta de uma atividade presencial, seria mais uma reflexão sobre o habitat, o espaço arquitetônico e as múltiplas camadas que o compõem a partir da memória de outros espaços vividos, né? E isso se daria a partir de uma proposta de vivência de um espaço comum, que seria lá na Universidade de Brasília, né? Tudo mais onde ia acontecer no parque. Aí a gente teve que adaptar essa ideia por conta do modelo remoto, tendo em vista que o nosso contato agora seria virtual e cada um estaria num espaço diferente. Sim, sendo, levando em consideração que ainda estamos num contexto de pandemia, imaginando a probabilidade de que os participantes estariam em sua maioria nas suas casas, nós propusemos uma atividade que tomaria como ponto de partida a vivência do espaço individual, que seria posteriormente compartilhada com todos na construção de uma composição de diferentes olhares sobre o habitat. Então, pensando numa conjuntura que agora a gente passa mais tempo nas nossas moradias, nos demoramos mais nesses espaços, eles vêm cada vez mais tomando múltiplos significados, né? E aí também nós acreditamos ainda que o habitat envolve não só o espaço construído da edificação, mas também a vivência humana com todos os seus sentidos e onde a memória com a maria ativa também é um fator fundamental. Sim, dentro de uma arquitetura a gente pode dizer que há outras arquiteturas a partir das nossas experiências no mundo. E aí aqui a gente aproveita para citar Gasson Bachelard, que é um autor que é muito caro a gente, né? Quando ele diz que é justamente porque as lembranças das antigas moradias são revividas como devaneios que as moradias do passado são em nós imperecíveis, né? E, bem, para o desenvolvimento da nossa atividade a gente se ancorou muito no nosso modus operandi, né? Do grupo DEP, em que a gente sempre procura explorar a potência da imagem por meio da produção de representações que a gente produz é inspirado pela leitura e debate de textos acadêmicos e a gente produz desenho, colagem, escultura, vídeo, entre outros, né? Assim, dessa maneira a nossa oficina se propôs a ser muito prática na medida do possível e se estruturou da seguinte forma. Dois membros do nosso grupo, eu e o Vinícius, conduziram a oficina, enquanto as outras integrantes a Maria Alice e a Ruth estiveram presentes através de gravações de áudios e também no suporte em outras plataformas que a gente utilizou além do Zoom. A gente começou com um momento de sensibilização, assim como na oficina, né? Que a Amanda falou, né? Que eu venho apresentar, então a gente achou muito importante também esse momento e a gente fez um exercício de concentração corpórea guiada por um áudio gravado pela nossa amiga Ruth e aí a gente buscou com isso que as pessoas ficassem mais ativamente presente para a atividade, né? Aí a seguir a gente partiu para uma proposta de vivência individual em que a gente utilizou como elemento disparador algumas palavras inspiradas no livro Poética do Espaço do Gaston Bachelard e essas palavras foram o ninho, a concha, os cantos e a miniatura. Assim, cada participante da oficina escolheria uma ou mais dessas palavras como estímulo para percorrer, sentir da forma que achasse melhor o espaço da sua casa ou outro lugar que tivesse, né? No dia e que entendesse que tivesse relação com essas palavras ou essa palavra escolhida. A partir disso, a gente convidou que posteriormente as pessoas desenvolvessem uma representação visual dessa experiência, então de preferência não verbal, utilizando recursos computacionais ou não, então que a pessoa tivesse a mão, fazer um desenho, uma colagem, o que seja, né? A partir dessa representação, ela geraria uma imagem que teria que ser uma imagem digital porque é a forma que a gente teria como compartilhar essa produção, né? Já que a gente está remoto, né? E aí, essas imagens seriam compartilhadas digitalmente num suporte comum, num painel virtual, que a gente criou, em que cada um inseriu o seu trabalho e interagiu livremente, né? Relacionando um trabalho com o outro, construindo um trabalho coletivo. Para isso, a gente usou o Google Apresentações, a gente sabe que o Google Apresentações seria, assim, plataforma ideal, ideal para isso, mas, assim, a gente levou em consideração que é uma plataforma de fácil interação e que dispensa cadastro prévio, então, a gente achou uma estratégia interessante também, né? A gente teve a participação efetiva mesmo, né? Que participaram do começo ao fim de 11 pessoas que desenvolveram colagens digitais, desenhos, pinturas, fotografias, né? A partir, após, né, essas etapas que eu falei anteriores, foi um momento nosso do debate em que cada um se apresentou, né? Aí as pessoas se apresentaram e discorreram como foi esse processo, né? Falaram sobre a feitura das suas imagens, das suas apresentações e as relações que traçou, né? As leituras que faziam também dos outros trabalhos dos colegas. Foi a oportunidade em que nós pudemos debater diferentes visões do habitat, que horas se cruzavam e horas se distanciavam. Assim, a gente achou que foi uma atividade muito interessante em que os participantes situados em diferentes configurações de habitação, né, localizados em diferentes regiões do país engenharam uma representação que os componentes se interseccionaram e foram se interseccionando organicamente. E aí surgiram, assim, surgiram temas como, por exemplo, a mesa mundo, onde a mesa é local de trabalho, lazer, alimentação, o mobiliário como acolhimento, conforto, o canto como local de refúgio, a casa em si como abrigo e defesa, o jardim com a natureza como ninho, proteção, né? Por fim, a gente pode dizer que foi proveitoso, essas duas horas foi um período que a gente pôde parar e refletir sobre como a gente estava habitando as nossas casas, nosso espaço cotidiano, né? Não foi uma atividade que se propôs a chegar a uma conclusão, mas o nosso objetivo era mais provocar, instigar os participantes. Acho que como desafio que a gente traz aqui foi a imprevisibilidade dos participantes, então como não teve cadastro prévio, a gente não sabia as expectativas das pessoas que vieram para a nossa oficina e isso foi um desafio para a gente na condução, né? E também os materiais, como a gente não divulgou, assim, ah, vai usar material, é uma oficina prática, então a gente trabalhou com a ideia de que nem todo mundo teria um material ou às vezes a pessoa poderia entrar na oficina e não estar tão disposto a participar de uma atividade muito prática, mas, entretanto, foi uma atividade que deu certo, teve uma boa adesão, então foi muito bacana, a gente gostou muito, né? E para finalizar, aí sim, eu vou compartilhar, eu trouxe, a gente fez uma animaçãozinha que ilustra um pouco esse processo da constituição desse nosso painel, né? Dessa nossa visão coletiva do Habitat, Dos participantes que eles compuseram. Então eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho aqui, eu já deixei pronto para não ter erro. Aqui o share sound, né? Que não... Que isso é... Aí. Ah, vou pôr tela cheia, né? Isso. Opa! Opa! Ai, gente, desculpa, passei 500 vezes isso daqui. Vocês conseguiram ver mais ou menos? Sim, foi lindo. Nossa, lindo. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Deixa eu pôr aqui. Obrigado você, Aline. Muito bom. Vou dar sequência, aí no final a gente faz uma rodada de conversa para a OFF19, o processo de documentação das cidades, a criação de documentários por meio do método Invisible Cities com a Angelina Qualia. Angelina? Tá com boca já, Angelina? Tô com boca, pessoal. Brinquei que eu sou tão branquela que... Macarrão sem molho, né? Se não botar alguma coisa, fica um horror. Bom, a ideia da nossa oficina foi partir... Ela havia sido pensada para dois dias, né? No primeiro momento, nós ensinaríamos o método Visible Cities que foi proposto por João Diniz. O método é muito interessante porque ele visa a percepção das pessoas sobre a cidade. Partindo dessa ideia, nós apresentamos alguns pesquisadores no nosso documento no... Como chama, gente? No reduzido, não? No ampliado? Enfim. O artigo ampliado e o reduzido que pensam que a ocupação da cidade, então, ela tem... Ela se dá pelos cheios e vazios, ela se dá... Ela dá-se pelos processos em que nós, de fato, perceberemos a parte cultural da cidade, não apenas questões soltas da mesma, né? O que seriam essas questões? Você percebe o barulho, o som... Praticamente... Dois grupos aqui já falaram, né? A cidade, ela não é percebida apenas como um local. Ela é a passagem, ela é escuta, ela é um processo longo, né? E, dentro dessa ideia, o que a gente pensou? Que pudéssemos, né? No primeiro dia, ofertar o que é documentação, né? Como eu faço documentação histórica, como roteirizar um processo, né? Ah, não me apresentei. Gente, desculpa. Ô, Caio, e você nem pra falar? Não me apresentei. Então, voltando... É... É só assim mesmo, pessoal. Às vezes, não tanto quanto... É, bom, vamos lá. Eu sou Angelina Coalha, Angelina Nardelli Coalha, eu sou... Nem deu pra notar que eu sou neta de italiano, italiano, é um negócio horroroso, né? Aquela coisa do... Ai, meu Deus! Com grego, enfim, uma loucura a minha casa. Eu sou professora na UNB, eu hoje estou professora voluntária, fui professora por dois anos, professora substituta, e dei aula e aprovei junto ao MEC em outras universidades aqui de Brasília, né? Eu sou de Brasília, minhas pós e os mestrados foram na UNB, e eu estou começando uma disciplina, né? Que vou fazer na USP pra iniciar o doutorado, que parei por causa do meu filho, né? Ele tem distrofia muscular e o pedido dele foi para, fica um pouco mais comigo, né? E isso me fez pensar em o que que documenta. Então, a minha proposta pessoal, eu sou arquiteta, né? Eu sou dona de uma empresa que chama Parabolóide, incubadora de ideias. inclusive convido-os a darem uma olhadinha, chama, entrem em paraboloide.com, e lá vocês vão encontrar um documentário que chama 60 Olhares sobre Brasília, que foi a costura de 60 cartas, para criar um documentário de presente para o aniversário de 60 anos da cidade. Estamos terminando o 60 Olhares, parte B, lado B, né? E é lado B exatamente porque a Brasília tem um lado B muito crítico e doloroso que nem todo mundo percebe. O próprio documentário, ele foi pensado a partir do método Visible Cities, e aí eu já chamava de Invisible Cities o lado B, né? Que são as áreas e os locais e os processos que não vemos na cidade. E para esse, esse nosso, enfim, né? Sou mãe da Bia e do Vitor, minha filha é fotógrafa, meu filho termina psicologia logo mais, é o que vai tratar a família inteira, né? Porque todo mundo meio pirado. E vou começar pela minha mãe, né? Que faz mongonzá para o Caio, é um negócio assim maravilhoso, ela nem chama mais de canjica, né? Porque do lado de Caio a gente chama de canjica. Canjica, mongonzá é canjica, olha lá, tá vendo, Aline? É, a gente, tudo é cultura. Minha empresa parte desse pressuposto, né? E estou lançando o terceiro... O nome certo é mongonzá, isso é a população cultural. É, não, pare com isso porque o nome certo é canjica, tá? Canjica, eu concordo com canjica. Vamos lá, quem acha que é canjica? Professor Miguel, canjica ou mongonzá? Ajuda a gente. Canjica. Mongonzá. Canjica, com certeza. Ah, Caio, perdeu, sinto muito, foi o voto conhecido. Derli, canjica ou mongonzá? Super canjica. Tá vendo como o Nordeste sofre? Cadê o Nordeste sofre? Não tem nenhum Nordeste sofre. Eu sou meio nordestino. Você é uma história histórica. Não, eu sou meio nordestino. Perde minha jornada, tá? Não, brincadeira, volte. Meu pai é baiano, mas é canjica. Tá vendo? Meu povo é do Maranhão e é canjica do mesmo jeito. Tá vendo? Olha só, vejam que, de toda forma, isso aqui já dava um documentário. Canjica ou mongonzá? Acho que eu vou fazer um beijo, Caio. Caio, saiu da sala. Para dar uma ideia. Tá bom, Caio, foi bom. Enfim, eu sou um pouco nordestina, porque a minha família, a parte holandesa, migrou via Recife, né? Então, eu tenho muito amor, né? Angelina, são 15 minutos, já foram seis. Fale do seu trabalho, pelo amor de Deus. É que você sabe que eu falo muito. Eu sei. Enfim. Ela é conselheira do Caio comigo, gente. Estão dando aí a liberdade. Falei tudo agora. Pronto, agora pode entrar na oficina. Conselheira do Caio, amiga antiga, é uma coisa assim, né? Amizade é uma maravilha. E a ideia do trabalho foi o seguinte. Lembrando, gente, tá dando branco, de tanta emoção. É, porque eu tô emocionada. Você contou do lado A e do lado B da produção dos documentários que foram inspiradores, né? É, o que acontece? Eu produzo documentários, né? E virei cineasta há algum tempo. Tô produzindo desenho animado, porque eu não consegui não produzir, né? A sensação de ficar sem produzir alguma coisa. que trouxesse essa cara bonita, né? De, daquilo que se enxerga, daquilo que se sente. E o sentir trouxe um pouco a nossa ideia pra cá, né? Tô aqui procurando o vídeo que fiz pra mostrar pra vocês. Que maravilha. Não é nenhum desses que estão aqui. Bom, só falta essa. O meu é de vídeo e é a única que não vai ter um vídeo pra mostrar. O que a gente pensou, né? Se vocês fossem com o Blaikam, como é que vocês entenderiam a cidade de Marco Polo? As cidades que foram faladas por Marco Polo. A percepção da cidade, ela se dá pelos cheios e vazios. A percepção da cidade se dá pelos processos culturais. Estejamos envolvidos neles ou não. Isso é dito por muitos pesquisadores. e a ideia, então, da oficina surgiu ano passado e convidei o arquiteto João Diniz, de Belo Horizonte. João Diniz, ele tem uma série de projetos premiados, muito bons, e ele mesmo fala, ele é um experimentador de tudo. Ele filmou alguns documentários curtos, muito interessantes, Paris e outros mais, que o som era pensado, mais do que a imagem, uns mais a imagem do que o som. Nós propusemos para os nossos participantes que nos contassem o que eles viam das suas janelas, porque a ideia seria no primeiro dia João explicar o método dele, o método Visible Cities é um método em que você abre o processo a partir daquilo perdendo-se na cidade. Você faz um roteiro inicial para que você entenda caminhos que você pode ir ou não. Suponhamos que nós vamos documentar algum espaço no ambiente, um processo, no local de árabes, no local de conflito, no local de guerra. Todo mundo sabe que não vai poder entrar em todo lugar, não é isso? Então, a primeira coisa seria ela. e a segunda coisa seria, no nosso caso, olhar pela janela, né? Nós, na oficina original, o segundo dia seria assim, ensinaríamos o uso de dois softwares, que um deles era de graça, era livre e infelizmente não está não está mais funcionando como livre, a gente descobriu. e, bom, o convite seria andar por Brasília e fazer essa documentação da cidade real e explicar, né, com sons e imagens, sem palavras, o que se vê, né? A cidade, ela é proposta por cada um. então, o Ítalo Calvino foi o grande, a grande, o início, né, do processo, são o livro, o livro do Ítalo, todo mundo lê, do Ítalo, olha a minha, né, enfim, amo tanto o livro, que o livro do Ítalo, eu travei, ou vocês que travaram? Eu travei, né? Não, você não travou, a gente não travou. Não, ninguém travou. talvez. Não, você tá bem? Tem três pessoas paradas, imóveis, tipo vampiro, eu tô, tem três pessoas que não estão piscando nenhum olho, tá bom. São fotos, são fotos, o resto tá tudo bem. Não, não são fotos, era gente, tá, Caio, para com isso. Tem uma com foto, que é a Aline, o resto não é foto. A Aline não é foto, não. Cadê? A Aline aqui, ah, porque a Aline, não, mas a Aline aqui embaixo tá com foto, tá bom, coitada da Aline. Enfim, eu não posso falar isso, porque a Aline já acha que é canjica também, então ela é do meu time. E, enfim, no processo todo, né, nós queríamos que as pessoas, então, contassem a cidade. Nós recebemos de, acho que foram 18 participantes, nós recebemos cinco documentários ainda, e vamos fazer uma sessão de cinema, né, e vai ser uma sessão que não caberia no primeiro momento, que caberia na primeira ideia, né, que no dia 2 seria sentar para editar vídeo e a gente teria uma sessão cinema entre nós. Hipoca, refrigerante, suquinho, e o debate aconteceria ali durante a exibição de cada filminho. Nós mudamos, então, de ideia. Nós começamos a utilizar a percepção da tua janela, o que é a sua janela, né, o que é que você enxerga, e uma fala do João muito importante, estávamos eu, Cíntia, e João, Cíntia Nojimoto, e João Diniz, né, a Cíntia teve a experiência na, se não me engano, na revista, Vírus, né, da USP, São Carlos, quem que é de São Carlos? Tá, então, ainda tem a Vírus? Tem ainda? Tá. E o Nômades, o Nômades ainda está lá, né? Pois é, e aí a gente partiu dessa ideia, né, de trazer a ideia do Nômades, da documentação, a ideia do João Diniz, a minha ideia de documentação, então juntamos um pouco, e vamos lá, né, saíram os documentários, estão muito bonitos, o vídeo que eu fiz para vocês não está abrindo, então eu estou abrindo o próprio programa para passar pelo programa, tá, que eu acredito que dê para fazer, e, é, temos um convite, eu, Cíntia e João, que vocês também façam um documentário de cinco minutos, e mandem para nós, para que possamos colocar no nosso YouTube, é, a Teba me avisou que não tinha chegado o link, eu enviei, achei que tivesse chegado para todo mundo, e quando eu fui ver, enfim, minha filha passou mal durante a semana, então eu não sabia que não tinha chegado para todo mundo, né, e estou colocando agora, na manhã, oi Teba, teu vídeo ficou lindo, enfim, e se Teba não tivesse me avisado, eu não saberia, né, então agora de manhã estou colocando todos os vídeos de todos que enviaram, e convido vocês a também enviarem para nós, deixa eu ver se essa coisa abriu, se não vocês só vão ver no final, né, é uma coisa assim impressionante que consigo fazer de vez em quando, ah, também eu estou no lugar errado, gente, não, tudo bem, já volto para o lugar certo, e, ah, pronto, vamos pelo, pelo objeto errado, vou mostrar para vocês o, na lata, assim, no próprio programa, bom, e as expectativas foram muitas, né, e todos responderam à altura, aí da fala do João voltando, era, a janela não precisa ser a janela do seu quarto, da tua casa, a janela também está dentro da gente, né, tanto que o meu vídeo do João e da Cintia, ele está muito, mais em prospectivo do que esse, né, do que falante, vamos falar assim, é, eu peço desculpas pela emoção, porque é muito emocionante, tá, concluindo um trabalho de documentação, sentindo e vendo, é, as pessoas, né, documentar é um ato muito importante, ele começa, lá atrás, né, a gente pode citar a brincadeira dos irmãos Lumière, em que colocaram um trem vindo para cima das pessoas, as pessoas acharam que seriam, né, atropeladas, levaram um susto, ali começa a documentação, porque foi documentado o susto das pessoas, foi documentado já antes disso o próprio trem e o caminho que ficou, tudo tem que ficar para a história, nós não vamos ficar para sempre, estamos numa era digital, então a proposta seria via celular, vocês mais jovens sabem mexer em tudo que é programa de celular, né, eu sou da geração Atari e telejogo, então, para mim, é, foi uma coisa engraçada essa paixão, assim, eu tenho, eu tenho o porquê, né, gostar tanto, João e Cíntia também, porque todos nós estamos de alguma forma dentro do processo do cinema, então vou mostrar para vocês que é, é uma paixão desde criança, esse aqui é um dos poucos filmes que eu ainda tenho, e eu tenho uma coleção de coisas, né, que trazem a minha história, por exemplo, o período que meus pais moraram fora, quando eu nasci, tudo assim, o que eu faço com isso? Eu falei, documento, então, existe documentário de toda forma, e a partir do momento que as pessoas toparam estar na nossa oficina e propuseram-se a mostrar a sua janela, seja ela qual for, e foram muito, muito profundos, né, todos se abriram para o mundo e deixaram ali um pedaço do nosso tempo, da nossa era e um registro pessoal. Se fôssemos Marco Polo a contar para Kublai Khan sobre a visão que tivemos, sobre onde estivemos, talvez, ih, 16 minutos caiu, foi mal, deixa eu passar o filminho, nós chegaríamos a essa conclusão, né, eu não tenho como ser outra pessoa senão a Angelina, que, é, espera-se que seja capaz de contar aquilo que sente e enxerga. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar rapidinho, vocês vão ver o Filmora, que é o programa que a gente usou, porque eu baixei o vídeo em MP4, mas o computador está cheio e não está funcionando, então, vamos lá. Não se assustem com a quantidade de janelas e se aparecerem algumas, muitas. Vocês conseguem ver? Sim? Tá. Tá começando a compartilhar aqui. Ah, então tá. Nós propusemos esse programa, que é um programa de fácil movimentação e fácil produção, né, ele é quase auto-explicativo, eu editei o documentário que fizemos para os 60 anos, que foi testado no cinema e quando ia sair no cinema entrou a pandemia, né, então nós deixamos no 60 Olheiros sobre Brasília canal YouTube que fizemos com uma série de entrevistas e a exposição ainda vai acontecer. Então, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês como foi a nossa oficina. A nossa oficina foi a última no... Opa, peraí. Stop share. Minutinho. Começou, Jelinha. Começou. É, não. Acho que saiu. Eu não consegui compartilhar com som. Não, tava com som, sim. Tava? Ah, não acredito, não. Então, peraí. Minutinho. Pronto, agora acho que volto. É legal que o computador tá cheio, então tá uma loucura. Amanda, não é só você que surta com essas, né, peço perdão também. Assim como a Amanda, porque é insuportável de vez em quando não funcionar. Pronto, agora ela voeu de novo. Aqui, eu acho que o som já tá habilitado, não é isso? Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Cruza o dedo, porque se der certo, a gente consegue ver. Então, esse aqui é... Jelinha, tem um minutinho, tá? Eu vou te cortar com um minuto pra gente passar a avançar. Não vai não, peraí. Vamos lá, você vê da sua janela. Qual é a sua janela? Qual janela? Tchau. Tchau. Esses foram os nossos participantes. Tá sim, pessoal, porque não tá renderizado, né? O renderizado não rodou. Então, o convite é... mandem pra o nosso... pra esse e-mail. Todo mundo dando print na tela, por favor. Um documentário de quatro, cinco minutos, dizendo qual é a sua janela, o que você vê da sua janela. É... E esse aqui é o nosso... Nosso YouTube, que hoje passa a ser alimentado pra que vocês possam ver não só os nossos documentários, os que nós já fizemos, mas os do grupo, da equipe, né? Ainda tem gente mandando documentário. E nós vamos marcar um zoom pra uma sessão cinema, num dia em que todos vão poder, e eles estão convidados todos, porque também estarão com seus documentários aqui, pra que cada um possa explicar um pouco do que enxerga, de fato. O que que vê, né? E... E é isso. Eu acho que... Acho ou não? Tenho certeza que quem acha não sabe nada. Eu tenho certeza, né? Que documentar a cidade, principalmente pra que depois possa virar projeto e processo, urbano e arquitetônico, é necessário. Não só a questão da memória, não só na questão do patrimônio, né? Enfim, eu estive na mesa em que as meninas estavam mostrando o jogo. Era um jogo virtual, né? Também, de tabuleiro virtual. Fiquei encantadíssima, porque eu dei urbanismo ao longo de quatro anos, três cadeiras de urbanismo, né? A primeira, a segunda e a terceira era uma loucura, que as turmas não aguentavam nem me ver mais. E uma das turmas eu já usava já o jogo das cidades, né? E depois eu pedia pra que eles fizessem uma proposta, observando os problemas de cada local em que moravam, trazendo ali no mapa o que eles fariam. E o jogo do Estatuto das Cidades era engraçado, porque cada um tem um personagem. Angelina, vamos avançar, porque a gente já encerrou o seu convite final, foi muito bom. Então, agradeço. Peraí, Caio. Deixa eu agradecer. Agradeço muito, pessoal. E, por favor, mandem. Depois assistam por lá. Teba, o seu vai estar completo, tá? Olha lá no seu e-mail que eu te pedi uma coisa só. Beijo, Caio. Obrigada pelos... Obrigado, Angelina. Obrigado, Angelina. Próxima oficina pra gente encerrar essa rodada, e depois abrir pra uma conversa. A UF20, a paisagem quanto o direito da dimensão estética e política. A Catarina é coordenadora, mas eu sei quem vai apresentar aqui a Paula. Não só a Paula, né, Paula? Quem mais? Só você? Não, só eu mesmo. Ah, tá bom. Paula, com você. De 15 a 20 minutos... A 23, igual a Angelina, no máximo, tá? Tá bom, Caio. Obrigada. Obrigada a todos da organização também do Sexto no Parque. Obrigada por estar junto com vocês, que acho que foram riquíssimas as trocas que todos passaram aqui, e aí fazendo uma costura também com tudo que a gente fez na oficina. Eu acho que... Uma fala que a Angelina colocou, documentar o processo arquitetônico e urbano é necessário, eu acrescento que o paisagístico também é necessário. Documentar a paisagem também é tão necessária quanto a cidade, só o processo urbano e o arquitetônico, né? Eu preparei uma pequena apresentaçãozinha pra vocês, pra tentar me ater ver aqui no tempo. E aí eu falo um pouquinho também da onde... Deixa eu ver aqui. Não sei se conseguem ver a minha tela, já? Sim. Deixa eu pôr aqui a tela cheia, que fica melhor. Bom, a paisagem quanto o direito de dimensão estética política, a gente preparou essa oficina também pensando que ela seria feita em dois dias, né? E aí a gente teve que adaptar isso pra duas horas. Então, foi um desafio num primeiro momento, mas foi uma reflexão muito importante, assim, que a gente teve em todo esse processo e como adaptar isso que a gente tava querendo trazer essa discussão. A professora Catarina Lima foi a coordenadora, né, dessa oficina, mas foi um trabalho feito a muitas mãos, a muitas reuniões também, discutido junto também com a mestranda Ana Beatriz Giovanni, a doutoranda Andréia Araújo, a doutora Camila Santana, eu, né, que sou mestre pela FAO também, e a Tatiana dos Reis, que é doutoranda também pela FAUSP. Eu parto também um pouco de uma discussão pra apresentar um pouco o nosso grupo, que a gente trabalha dentro lá do Laboratório Paisagem e Arte e Cultura da FAUSP, porque a gente discute muito essa questão da paisagem, e pensando sempre a paisagem, de fato, nessa dimensão estética e política que a gente trabalha, né. E aí eu trago um pouquinho pra vocês, pra dividir um pouco essa visão do nosso grupo, né, a gente parte da premissa, a oficina parte da premissa, de cada vez mais as dimensões da vida coletiva, cultural, espiritual, simbólica, política e de natureza, são reduzidas a mercadorias dentro do capitalismo global. E este, mais do que um modo de produção, é hoje um regime cultural e civilizatório, que nos impõe também os nossos modos de estar no mundo, né, de vivenciar esse mundo e das nossas experiências dentro do mundo. Dentro dessa lógica, esquecemos que o direito à cidade implica, de fato, em todos os direitos, sem exceção, nos quais o direito à paisagem está inserido e não pode ser encarado como algo a se conquistar somente depois de se satisfazerem os direitos mais elementares, como os relacionados à moradia, educação e saúde, por exemplo. A gente coloca muito isso porque a gente tem uma atuação em muitos projetos nas regiões periféricas de São Paulo, nas franjas do município, a gente costuma dizer, nas bordas do município. Então, a gente pensa que o direito à paisagem também é um direito de todos de usufruir desse espaço e de transformação desse espaço, né? A gente não pode encarar a paisagem somente como um outro elemento além da moradia, que só pode ser atendido depois, da moradia, da educação, da saúde, enfim, mas junto com tudo isso, né? Porque a paisagem também está compondo esses ambientes urbanos nos quais a gente trabalha, nos quais a gente vive, enfim, nos quais todos nós somos inseridos. A qualificação da paisagem entrega, integra a melhoria do hábitat e do ambiente, bem como potencializa o maior uso dos espaços públicos, relacionando-se assim à qualidade de vida. A paisagem vai além da configuração espacial, inclui o domínio da percepção, contemplando os aspectos subjetivos culturais e simbólicos de quem a produz e de quem a vivencia. E isso é uma discussão que a gente faz muito intensa para a gente também colocar, que a gente só entende a paisagem também quando o sujeito está inserido nessa paisagem, né? Ela não é uma paisagem que está distante de mim, mas está em mim, né? Então, toda essa paisagem que também não é só natureza, é uma paisagem urbana também, então, toda essa discussão que a gente faz dentro do grupo. E aí, nesse sentido, a gente defende aqui uma noção de direito à paisagem que incorpora tanto o direito à fruição desinteressada, que nos é tão roubada, né? Dentro dessa vida que a gente tem hoje de um modo produtivo, capitalista, que a gente sempre, o fluir da paisagem pode ser colocado tanto quanto supérfluo, né? Que não é, que a gente vai ver como a gente conduziu a oficina e quais as possibilidades que a gente apresentou, mas também quando uma qualidade estética de experiência cotidiana nas cidades quanto o direito à plena atividade participante dos processos de decisão no devir. Ou seja, a gente pensa a paisagem como aquilo que me afeta e pelo aquilo que eu sou afetado, mas também como é que eu transformo tudo isso numa transformação social e urbana no contexto urbano, né? Sem excluir daí todo o meu processo de participação, imaginação e de fruição desse local. Seguindo aqui um pouco, eu tenho visto algumas fotografias de atividades que a gente fez dentro do grupo do Lab Park, né? E aí, partindo agora um pouco para a nossa oficina, qual que foi os objetivos da nossa oficina? Considerando as dimensões estéticas e políticas da paisagem, dessa forma, seu potencial pedagógico, o objetivo dessa oficina foi promover um debate e uma reflexão da paisagem e da experiência paisagística a partir de memórias, vivências e sentidos. Testemunhos individuais que associados podem evidenciar narrativas coletivas desvelando a paisagem enquanto importante meio de humanização e estabelecimento das relações, criando posicionamentos críticos e propositivos frente aos novos modos de vida contemporâneos. Aí, a oficina se estruturou em dois momentos. A gente fez uma proposição aos participantes, a gente pediu que eles pensassem uma memória recente ou de infância, enfim, algo que marcou e afetou positivo ou não tão positivamente assim. A gente pediu que eles escolhessem alguém que estava na sala, que estava participando da oficina, e escrevesse uma carta para essa pessoa, dizendo para essa pessoa quem você era na paisagem. E aí, pensando nessa paisagem que você imaginou, se essa paisagem fosse tirada de você, como você se sentiria? Aí, o primeiro momento foi essa elaboração dessa carta pelos participantes da oficina e eles foram fazendo os registros livres das experiências e memórias de paisagem, buscando resgatar e refletir sobre memórias e afetos, também relacionados com o contexto pandêmico em que a gente está se encontrando. Então, isso que a Angelina colocou da janela é muito interessante porque a gente também se colocou, nós como proponentes da oficina, a gente também se colocou para se apresentar dessa maneira meio paisagística, como que a gente é colocado no mundo. E a minha apresentação foi exatamente isso, eu me vendo em janelas, e hoje a gente se vê muito em janelas virtuais, mas existem muitas janelas lá fora e essa cidade, essa paisagem acontecendo lá fora. Entendendo que a gente está mergulhado nessa paisagem, a gente fez essa proposta de cada um falar um pouquinho de si, tanto dessas memórias recentes ou dessas memórias mais antigas. E aí foram relatos muito bacanas que vieram. E em um segundo momento foram a leitura dessas cartas para quem eles estavam destinando, compartilhando as questões e as reflexões levantadas por essas memórias de experiências de paisagem, enquanto locos de ação e reflexão, integrado e fundamental aos processos desses olhos e de intervenção no espaço urbano, colocando direito à paisagem enquanto instrumento de formação política e estética, principalmente em frente às novas formas de habitar a cidade. E aí vieram as cartas e foram, todos os participantes fizeram cartas destinando aos outros, aos outros participantes das oficinas e a gente deixou muito livre essa participação. Então, cada um foi utilizando daquela forma que achasse mais conveniente, através de músicas que foram compartilhadas, através de desenhos, através de fotografias que trouxeram essas memórias para ele compartilhar com o outro, falando quem ele era nessa paisagem. E foram muito bonitas essas percepções, muito tocantes também, para a gente ver que a paisagem, de fato, está dentro de cada um. Só que a gente é tão alijado desse processo pela forma que a gente é colocado e está no mundo no atual cenário. E aí eu trouxe alguns trechinhos só para puxar um pouco essa discussão que foi feita. o Abraão colocou que atualmente ele se vê numa contínua questão em que... Eu vou ler o texto dele que fica melhor. Atualmente me vejo numa contínua questão sobre o que me define e tenho descoberto cada vez mais o quão fluidos como água corrente. É sufocante só imaginar a possibilidade de perder isso e de não poder mais escrever. Eu deixaria de ser eu e o mundo iria perder a cor, talvez até num sentido literal. Eu seria só mais um, só mais uma, massa humana em meio a tantas outras iguais. E aí eu acho bacana esse processo que ele traz, de quanto a paisagem também nos humaniza, que é muito o que a gente acredita enquanto pesquisa no grupo do Lab Park. Aí a Isadora trouxe dentro da carta dela. Habituada com o verde, cresci em uma cidade plana e pouco densa, entre construções, guritis e araras. Quando criança, sonhava em viver rodeada de prédios altos para me aproximar das histórias emocionantes dos primos paulistanos. Aí ela continuou na carta. Hoje, o horizonte começa a se intimidar, a intimidar por edifícios altos, tímida e lentamente. E eu, agora, inverti o meu desejo. Tenho medo de não encontrar a mim mesma nessa paisagem. Eu trouxe mais alguns trechinhos também dessa percepção dos sujeitos na paisagem. Esse é um texto da carta da Tânia. Eu sou essa paisagem, errática, desviante, digressiva, mas também fui e sou outras. Essa é a que estou agora para você. Ali na cidade minúscula, sem água encanada, sem luz elétrica, berço de nascença do meu pai, eu fui livre. Fiquei solta como os primos. Se me tirassem dessa paisagem, eu perderia esse elo estrangeiro de mim mesma. Me sentiria perdida, porque ali, longe de onde tinha nascido, totalmente sem amarros os cuidados urbanos que se tem com as crianças, ali eu estava totalmente integrada. Então, mostrando também essa ideia de integração com a paisagem. Esse é um trecho do Rodrigo, que foi, se não me engano, uma das últimas falas, que ele trouxe muito a questão dessa perda da paisagem quanto um direito também dessas intervenções no espaço urbano. E aí ele coloca, quando convidado a imaginar uma paisagem, acabei por me lembrar do Morro do Careca, na praia de Ponta Negra, em Natal. Eu, nessa paisagem, geralmente sou tranquilidade. É no pé do morro que busco um minuto de paz em meio à rotina conturbada dos estudos ou trabalho. Ali, preocupações não existem para além do mar que se estende diante dos olhos. Se essa me fosse tirada, penso que sentiria, que sentiria, de certa forma, um certo vazio. seria como se Natal não fosse Natal, como se eu não reconhecesse mais o cenário do bairro de Ponta Negra sem a silhueta do morro e recortar vários cenários do meu dia a dia. A recortar vários cenários do meu dia a dia. Bom, as cartas foram muito sensíveis, né, nessa visão da paisagem que a gente coloca, mas também trouxeram muito desse direito à paisagem enquanto um direito que também é um direito que a gente tem que ser considerado como não incompressível, né, que a gente deixa sempre a paisagem para discutir depois de que todos os outros direitos são atendidos. E a gente buscou muito essa discussão. Então, a partir das cartas elaboradas, das narrações reflexivas dos participantes sobre suas memórias de experiências na paisagem que puderam ser lidas dentro dessas duas chaves, dos afetos e dos direitos, a oficina promoveu uma maior permeabilidade entre teoria e empiria, entre individual e coletivo, demonstrando a importância de uma visão crítica da dimensão política e estética da paisagem, sobretudo no contexto atual. Acredita-se que a reflexão sobre a paisagem conformada por meio da troca de experiências coletivas e da construção de nós mesmos, na qual se estabelece uma relação de transversalidade da necessidade de pensar, realizar e conviver o direito à cidade, é capaz de atuar ativamente dentro de espaços sociais e na esfera de vida pública. Dessa forma, dentro do debate do direito à cidade, também é possível pensar em um diálogo em torno do direito à paisagem, no qual deve-se conferir grande importância a atuação do ser social e a compreensão de que esses bens, considerados como compressíveis ou secundários, implicam na qualidade de vida do cotidiano. Aí eu trago também uma outra foto de uma das oficinas que a gente realizou também, nas margens, nas bordas das franjas de São Paulo, onde a gente vê também esse desejo, essa vontade de uma paisagem e os espaços públicos também motivando essa sensibilização e o direito da paisagem. Algumas referências biográficas que a gente utilizou. E, bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu acho muito bacana toda a discussão que foi tendo feita, ao longo das apresentações das oficinas, que desde a fala da Amanda, dessa questão do corpo, e trazendo o corpo para esse debate também de perceber o espaço. Eu fui conseguindo fazer vários paralelos aqui com a oficina que a gente propôs de trazer também a discussão. Desculpa, gente, não vi que minha câmera estava desligada. Deixa eu ligar aqui. Trazendo muitos paralelos com essa discussão que a gente faz da paisagem também, enquanto um direito de usufruir desse espaço, mas também enquanto um direito de transformação do espaço. Quando a gente se apodera de tudo isso, como foi colocada pela... A gente transforma muitos desses espaços acessíveis a todos, como foi colocada também, pela equipe do professor Miguel. Eu acho que a gente se aproxima muito mais dessa linguagem que a gente consegue discutir com estudantes, seja do ensino fundamental até a graduação, e agora podendo expor isso no congresso. Bom, tentei falar meio breve aqui a oportunidade também para abrir para a gente discutir. Acho que é muito bacana essa troca. Isso. Obrigado, então, Paula. Assim a gente encerra essa rodada muito boa de panorama das oficinas. Eu queria abrir o microfone, agora franqueado. Quem quiser falar, só levantar o braço e a gente tem um momento de debate. Ah, eu posso começar? Pode começar, Dúlio. A gente tem apoio, a gente participa, enfim, a gente faz tudo. Cara, essa última fala da Paula me trouxe de volta a minha casa. Onde eu estou agora? Eu moro numa região de chácara onde, dia 11, agora vai ter uma audiência para liberar vários usos de loteamento que, desde a década de 70, sempre foi dedicado ao uso de lazer, com a densidade super baixa. E aí, quando ela fala sobre a paisagem que nos é roubada, me deu até um aperto no coração. Fiquei até um pouco emocionado porque a gente passa 30 anos num lugar, se projetando, inclusive, numa velhice, e aí, de repente, as mudanças começam a acontecer sem ter um mínimo de sensibilidade para se olhar o que passa na janela. de Lina também só fala me deixou bastante sensibilizado. Eu olho para a minha janela todos os dias, eu vejo uma clara esmeira, eu vejo a Macaúba, que era na antiga casa da minha avó que morava aqui do lado antes dela mudar para Palmas porque meu avô faleceu. E aí, eu começo a ver também alguns prédios sendo construídos, alguns condomínios fechados, e toda essa mudança drástica de paisagem na minha janela, sabe, já costurando as duas falas, tem me feito pensar bastante, inclusive, se eu quero permanecer aqui. Então, tudo que a gente fala, tem falado até agora aqui, fala muito sobre a nossa permanência no ambiente da cidade, desculpa, é isso, acho que é basicamente sobre permanência, onde a gente precisa ficar, o que a gente precisa olhar, e eu agradeço muito a fala de vocês, foi muito boa. Muito obrigado, Deli. Angelina, você estava com a mão levantada, quem quiser se inscrever no chat também, ou quem estiver participando só aqui no chat, pode escrever a pergunta também. Ouvindo todos vocês, desde o início, eu vi um documentário em cada fala, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem como, depois que você começa a entender que, a partir do documentário, o menino que está nas franjas, nas bordas da cidade, consegue, por exemplo, mostrar a paisagem dele, todas, a terceira paisagem, que é aquela da sensação da paisagem do histórico, a paisagem urbana, enfim, a paisagem em si, ou então, a rural, independente de onde ele estiver morando. E essa fala do Deli é exatamente isso, né? A paisagem, ao longo dos anos, ela vai mutando, né? A cidade, ela não é estanque. Brasília, por exemplo, é uma cidade bastante complexa, porque ela propõe-se a ser estanque, mas sabemos que isso não vai ficar muito tempo da forma como está, né? Ela foi tombada exatamente porque queriam que ela ficasse estanque, porque é sabido que aqui a terra é cara, né? E com tantas áreas abertas, verdes, né? Baixíssima densidade, isso vira um problema para alguns e a solução para outros. E aquilo que a gente vê da nossa janela, eu vou começar a chorar, é importante, né? Essa pandemia, por exemplo, eu trabalho muito, né? Porque eu dou aula, aí vou para o, já estava no sindicato, passei para o Cal, sou conselheira de turismo, tenho empresa, então faço documentário, então é horror, né? Eu não parava em casa. E a pandemia me parou. E eu passei a observar meu jardim, né? E o privilégio que eu tenho em enxergar da minha janela uma paisagem verde e tudo aquilo que representa, porque eu estou na casa, porque eu nasci e vim para cá, né? Eu saí e voltei quando meu pai ficou doente e nunca mais eu fui embora. Meu pai morreu e eu continuo aqui. Então é a árvore que eu plantei, a árvore que ele plantou, é o limoeiro que morreu, a pitangueira que não deu esse ano, a mangueira que quase deixou a gente louco cheio de manga. Isso tudo é história. E imagina isso grande no meio de uma cidade, né? imagina a complexidade de cada um dos trabalhos que vocês trouxeram, que todos eles geram memória, né? E nós não temos a nossa memória apenas visual, né? Como é que o cego percebe isso? Eu trabalho, eu tenho pesquisa em caminhabilidade, eu coordenei grupos de iniciação científica por alguns anos sobre caminhabilidade, e é uma coisa que a gente percebe que falta nas cidades, né? Que a paisagem seja mais humana e que traga para todos o... Bem, enfim, a humanidade, né? A gente faz tudo muito rápido, os processos urbanos são agressivos, a arquitetura está cada vez mais elitizada, quando a gente consegue fazer um processo de auxílio, né? a moradias habitacionais, a partir, por exemplo, das legislações que nos permitem atender pessoas com até três salários, né? Como é doloroso observar que a volta dessas pessoas às vezes não vai ter uma história, né? Ou a história que está sendo formada começa a ir, e isso também é bonito. Então, enxergar os dois lados, né? E todo o processo acaba sendo um processo documental. na nossa memória fica gravado tudo isso, e quando a gente envelhecer, a gente vai perder a nossa memória, a primeira que a gente perde é a memória temporal daquele momento, né? Tudo que é muito próximo a gente esquece. Agora a gente vai lembrar de tudo que foi passado. A gente lembra da infância, a gente lembra da adolescência, e... Enfim, acho que a gente é convidado a documentar desde que a gente é pequeno, né? Então, os signos que a gente aprende ao longo da nossa vida, eles tornam-se significados, né? Porque senão eles são apenas objetos ou espaços ou caminhos que eu não sei que são. E essa é a grande chave, de repente, de todos os trabalhos que estão aqui, né? Todo mundo viu signos e trouxe significados para todo tipo de trabalho acadêmico possível que caminhou todo para o mesmo momento, né? Melhorar o outro, entender o outro e habilitar as cidades, a arquitetura, a paisagem para o outro, né? Enfim, me emociono muito em estar aqui com todos vocês com belíssimos trabalhos. Belíssimos, porque... e peço desculpas pela apresentação embolada, né? Caio me conhece, sabe que eu sou falante e emocionada, né? Tudo eu choro, né? Para não fazer, às vezes, que italiano com grego é uma mistura complicada e perigosa, né? A gente grita, briga, bate, quebra e chora horrores, enfim. E estar bravo num dia, no outro dia te ama, né? Parece, enfim, parece bipolaridade, que, com todo respeito, é um grande problema que travamos na minha casa com a minha filha. Mas, né? A coisa é por aí, né? Agradeço a todos pelos belos trabalhos e a turma que fez o estudo com o tabuleiro, enfim, vamos conversar. No CalDF a gente está propondo exatamente pela necessidade do conhecimento da cidade, que é uma coisa que o professor Miguel colocou, na cidade... Ninguém fala, né? Você não aprende sobre a sua cidade, você não aprende que é cidade, você não aprende que é caminho, você não aprende que é vazio, que é cheio, pode ou não acontecer, porque não tem como, não é ensinado, de fato, né? E nós somos donos de uma sabedoria que precisa ir de graça para pessoas. Então, a gente está fazendo uma proposta de ensino nas escolas públicas, sabendo que essa pandemia é porcaria, vai durar muito tempo, e em outros grupos sobre arquitetura e urbanismo. E eu fiquei encantadíssima quando eu vi o projeto de vocês. Gente, achei o projeto ideal. Viu, professor Miguel? Achei o projeto ideal de vocês. CalDF vai usá-los, usem-nos, use-nos, porque a proposta que a gente quer é essa, é documentar, é entender, é ensinar com... São os jogos de adulto, a gamificação. O mundo tem que aprender, arquitetura e urbanismo não são ensinados na escola, deveriam. A gente nasce, a gente anda na cidade, a gente nasce num hospital, numa casa, a gente vai para a escola, nós temos uma casa, tudo é arquitetura e urbanismo, todo mundo sabe o que é. Mas ensinar, enxergar, entender, compreender que tem leis, está difícil, né? Então, a nossa proposta aqui no CalDF, Caio também é, é trazer isso, trazer essa, tudo que a gente está vendo aqui, né? Para que as pessoas possam sentir, viver, entender, saber da legislação, resolver problemas. E, por favor, documentem tudo. Cada fala de vocês eu ficava pensando, gente, dava um documentário muito massa, entrega assim, duas, três câmeras, Amanda, você documentou, né? Não? Quem que falou? Enfim, alguém documentou. Se não documentou, não interessa, façam isso. É bonito. Muitas das falas de vocês, inclusive essa, né? Da paisagem. Eu, Derli, a gente vai começar a pensar, daqui a pouco a gente conversa, fazer daqui de Brasília. Caio, quem mais é de Brasília está convidado. Acho que o lado B não vai parar nunca. Alguém vai ter que me travar e jogar no cinema, porque é isso. Gente, todo mundo de parabéns, senão eu falo demais. Obrigado, Angelina. Eu já tenho ali na lista que a Paula quer fazer uma pergunta. Paula, com você o microfone. Obrigada pela fala da Angelina também, do Derli, que acho que foram muito interessantes também no sentido que a gente discute muito essa paisagem roubada e também como que isso acessa, como que os moradores conseguem entrar nessa discussão, né? Porque quando o Derli falou que, às vezes, ele não sabe se ele vai estar mais no local, que ele gostaria de estar naquele local presente, acho que a gente também discute a paisagem quanto direito de intervenção no espaço, assim como direito a cidade, que a gente entende. Então, se a gente está vendo essa mudança, o quanto a gente pode fazer parte disso e também transformar positivamente esse local, né? Eu tenho uma pergunta para o pessoal da grupo que apresentou o jogo de tabuleiro, que eu fiquei muito instigada também pelo jogo, né? e pela proposta da cartilha da cidade toda, porque a gente, dentro do Lab Park, a gente também faz muito, eu particularmente, né? A professora Catarina, a gente desenvolve muita oficina com jovens das escolas públicas municipais de São Paulo e aí eu queria saber como que vocês trabalham isso, eu queria saber um pouquinho mais como vocês trabalham essas oficinas, desde a da creche, né? Que eu achei muito interessante que a gente trabalha com crianças muito pequenininhas e é uma dificuldade maior e eu queria saber os resultados disso, se vocês já tiveram esses resultados de trabalhar com os estudantes, como que isso refletiu na prática, assim, né? A partir das oficinas que vocês fizeram com eles, como isso, se isso já teve, se vocês conseguiram ver um reflexo disso na prática, do resultado do que vocês fizeram. Posso falar? Já até pediu a palavra, professor Miguel, já responde, já está com o... Palavra, por favor. Então, esse projeto, ele tem algum tempo, né? Ele foi idealizado, ele tem um volume já publicado da Cartilha da Cidade que pega alguns temas, drenagem urbana, mobilidade, água, esgoto, enfim, pegando o mote da Cartilha, né? Que a cidade é o local que nós usamos, né? E não temos uma compreensão da sua produção, tanto da produção do espaço como dos serviços, como é que eles se organizam, como é que são gerados. Então, aquela velha pergunta assim, o que é um transformador? Todo mundo sabe que todo mundo poste um transformador, transforma o que no que, né? hoje até tem alguma compreensão, mas se a gente sair perguntando por aí a diferença entre galeria de águas pluviais e canalização, ou galeria de águas pluviais e rede de esgoto, a gente vai encontrar de tudo e qualquer coisa virar como resposta. Então, assim, surgiu com essa intenção, e a ideia sempre de fazer as oficinas, quer oficinas com o público, digamos assim, urbano, né, em associações de bairro e assim por diante, ou oficinas nas escolas. E aí, no primeiro momento, nós fomos para as escolas. E aí nós tínhamos os temas dessa cartilha impressa, né, que está lá no site, e transformava esses temas em atividades lúdicas diversas, né? Cada oficina era um experimento, a gente ficava bolando algumas questões com os alunos do ensino fundamental. Tínhamos passeios na cidade, né? Isso sempre como uma coisa muito restrita, porque aí envolve uma certa segurança, né? Desenhos, práticas, enfim. Teve uma série de oficinas até que nós chegamos, a partir da ideia de uma pesquisadora, a Juliana, que não está aqui presente, de adaptar um jogo, né, do professor americano, que era um jogo para discutir situações políticas mundiais, né, adaptar para a cartilha. Então, que é aquilo que nós apresentamos, que era criar situações, problemas e disputas numa cidade hipotética. Aí nós formulamos uma cidade hipotética e aí algumas situações, problemas. O que são as situações, problemas? Esses embates que existem na cidade. Uma área que tem uma indústria que foi desativada, mas é um patrimônio histórico, mas aí tem um empreendedor que transformar num empreendimento imobiliário, a Secretaria X quer não sei o quê, os moradores querem que permaneça como um patrimônio, e aí tem o Ministério Público, tem toda uma discussão, e sempre a ideia é chegar a expor, digamos assim, a complexidade da disputa do espaço urbano. Pode-se chegar a uma conclusão, pode-se chegar a um resultado que unifique o desejo de todos esses agentes? Pode, né, mas também pode chegar o que é importante é revelar as contradições. Então, a oficina, ela sempre foi pensada com um horário, quando passamos a ter os jogos urbanos, uma oficina com duas, três horas para ter toda a movimentação. E também a possibilidade de você ter mais de uma com o grupo. Então, no caso da creche, na creche, na verdade, nós fizemos duas vezes e a última teve seis sessões, porque aí nós íamos passear com as crianças, lógico, com locais bem determinados, com as professoras, aí tinha atividades para os pais participarem, enfim. Tinha uma série de atividades, música, foi uma coisa bem interessante. E, no meio dessas atividades, apareceu essa oficina do Enam Parque passado, que deu essa dimensão de poder também integrar atividades, digamos assim, pedagógicas. Acho que o projeto, acho que não só é esse projeto, a gente fala que é um projeto de extensão, mas é assim, é pesquisa e extensão, porque, na verdade, a gente acaba pesquisando, estudando a cidade, então tem todas sempre, quando entram novas alunas, novos alunos, nós sempre temos uma etapa de discussão da cidade, leitura de textos e assim por diante, e para a renovação das discussões. Eu gostei muito da... Não sei se eu respondi, mas, enfim. Nós já fizemos em escolas específicas, a partir de uma questão do prédio, do edifício escolar, então a escola estadual de Guarulhos, do Artigas, então toda uma relação que lembra muito uma das oficinas, a relação que os alunos têm com a edificação, eles desenharem aspectos da edificação, onde que... Então, de repente, o canto, a gente sabe que os alunos têm um canto, cada grupo... Então, como é que eles representam, o que aquilo significa, enfim, tem várias possibilidades. E agora o que nós apresentamos aqui foi pegar, não um caso hipotético, mas pegar uma situação real, um PIL, e fazer essa discussão. Fazer a discussão, apresentar os agentes, então, para nós também foi uma experiência. Eu achei superlegal, não participei das outras sessões de oficina, achei muito legal essa sessão, muito boa, acho que colocam uma questão para nós, para um parque, nós enquanto um parque, que é justamente como a extensão, acho que ela se liga com o ensino, e como o ensino se liga com a extensão, e como o nosso papel hoje. A questão da paisagem, da transformação da paisagem, vamos lá, dez anos atrás, a gente não imaginava a devastação da Amazônia. Então, não é uma paisagem urbana, mas, enfim, nós não imaginávamos a devastação do Pantanal. E, para quem lida com patrimônio, hoje nós estamos, todo o patrimônio arquitetônico é um patrimônio em risco quando ele já deixou de ser. Em São Paulo, aconteceu o caso de destombamento, pelo Condefat, destombar, destombar no clube, o projeto, no Pinheiros. Então, assim, nós estamos vivendo uma reação muito grande. Então, a discussão, que era uma discussão, digamos assim, um tanto quanto teórica, mas, lógico, no sentido político, a discussão do direito à cidade, hoje, que está, acho, numa frase do trabalho que a Paula apresentou, o direito a participar, a decidir os rumos da cidade e assim por diante, como o Harvey coloca. Eu acho que é uma questão fundamental. E eu acho que essas oficinas, eu acho que elas são importantes para dentro do, digamos assim, da dimensão da arquitetura do urbanismo, mas elas são fundamentais para fora, para fora, para a universidade, a academia, discutir, tem um papel muito importante nesse momento, que é o momento de... Nem tudo que é sólido se desmancha, acho que essa frase nunca foi tão verdadeira como agora. A paisagem, o prédio, a natureza, então, o direito de poder discutir, interferir nas transformações, acho que, nesse momento, ele é fundamental de ser debatido e de ser incentivado. Muito bom. Mas parabéns a todos. Muito bom. Por favor, Miranda, pode fazer, sim. Só queria comentar uma questão a respeito dessa pergunta, de como isso se reflete na prática dos alunos e como a gente observou isso. E uma situação bem específica de uma oficina que a gente realizou numa escola municipal, em Guarulhos, e na escola a gente propôs uma situação problema que estava muito ligada ao cotidiano das crianças. Então, era uma região da periferia de Guarulhos que tinha tido, assim, um boom de construção de conjuntos abstracionais do Minha Casa Minha Vida na última década, estava com problema de vaga em creche e tinha um corpo d'água que passava ali e que era visto sempre como um problema. E nessa situação, assim, foi muito bonito, assim, ver um grupo de alunos que fez o papel das mães do bairro. E essas mães do bairro se manifestando, olha, a gente precisa de creche, a gente precisa de creche porque senão a gente não consegue trabalhar. E, assim, perceber como havia essa identificação, sabe? E ainda sobre essa situação específica de uma oficina, e daí quando eles chegaram num acordo, os alunos chegaram num acordo sobre a importância da construção da creche próxima àquelas moradias que haviam sido construídas, eles, um grupo se manifestou, olha, a gente não pode construir aqui nesse terreno porque fica do lado, fica próximo ao rio e vai inundar. Então, para construir aqui, a única solução é a gente construir um muro muito alto de frente para o rio, porque, assim, a gente impede que inunde a nossa creche. E, assim, como a partir de uma situação muito simples, a gente conseguiu debater um monte de questões, como é a relação com o rio, por que o rio é sempre um problema, como foi a ocupação daquela região, qual foi o histórico de ocupação daquela região, os equipamentos públicos presentes, enfim, só para retratar, por meio de uma oficina, como a gente mobiliza e também tem a possibilidade de discutir e, em certa medida, até desconstruir imaginários que vão sendo construídos sem ser debatidos. Então, qual é esse imaginário da cidade que está sendo formado, sabe? E que as crianças não têm espaço para discutir em geral. Só um complemento, agradeço a oportunidade, muito, nossa, é incrível, assim, a sensibilidade do trabalho que todos vocês apresentaram e as conexões que se estabelecem também entre as várias oficinas aqui propostas. Muito obrigada. Obrigado, Miranda. Foi muito bom. Eu achei assim, eu fiz aquele, aquela justificativa no começo que os temas às vezes não conversavam, né? Na verdade, todos estão muito conectados e vocês estão de parabéns. Foi muito bom participar e acompanhar. Alguém mais quer falar? Temos uns minutinhos. Eu queria fazer uma... rever no calcinho, no edital. Aê! Bom! Eba, já estou feliz. Caio, você ouviu isso, né? Eu vi. Vou daqui a pouquinho. A Angelina já anunciou isso, tá? Na reunião nossa da semana passada. Então, ela já anunciou. Não, anunciei, comentei que existe. Enfim, eu falei que eu fiquei tão encantada porque, enfim, eu estou editando uma revista, não é uma coisa mole. Eu fiquei com... Minha filha ficou doente, né? A Bia tem epilepsia também e passou mal. Falei, ai meu Deus, vou eu editar. E eu falei, não, algumas mesas eu já tinha dito que além de ser redatora de algumas que fui, eu queria assistir. E quando eu entrei, eu entrei atrasada. Nossa, quase morri de alegria. Eu falei, gente, eu achei, eu achei tudo que eu queria na vida, que é isso, porque eu fiz um curso de gamificação para adultos que foi exatamente para conseguir colocar em prática uma coisa que eu já fazia com criança, que aliás, a minha pergunta era, vocês não enlouqueceram quando vocês fizeram com creche? Não. Porque eu fiquei louca quando eu trabalhei com criança. Gente, que coisa maluca que criança é. Que energia. Saiu desenho de tudo que é jeito. Tinha menininha de quatro anos, cinco anos, foi uma proposta do Ine, que é uma escola aqui em Brasília. E além de tudo, a aula foi virtual. era aquele monte de criança abrindo falando ao mesmo tempo e não sei o que. Olha, me enlouqueci. Vieram desenhos muito bonitos sobre o percurso da tua casa até a escola. O que você enxerga que é cidade. Desenhos muito fofinhos, ainda mais os da quarta série. Eu falei muito da ponte, em Brasília, contei que tem três. Contei o que é patrimônio, por que Brasília é assim, essa cidade é diferente, por que alguns lugares são... Nossa, mas durante a aula... Caio, você acha que eu falo? Você tinha que estar no meio da aula desses meninos. É enlouquecedor. E eu não consegui achar uma solução. Aproveitando que você fala, eu queria deixar cinco minutos para cada um dar um tchau. Começando por você, Angelina, para um recado final, passar o Instagram, os contatos, os sites. olha só, no chat, no chat eu coloquei para vocês, eu queria muito convidá-los a participar desse projeto. E gostaria muito de convidar a todos vocês para escreverem na revista 1547 sobre os seus artigos. Perfeito. Muito obrigado, Angelina. Paula, dê o seu tchau. Eu travei? Vocês estão travando para mim o tempo? Você travou, aproveitei e já passei para a próxima, Angelina. Já passou. É bola rata. Estão cuidando-os a escrever na revista 1547. Sai amanhã os artigos de vocês. A próxima é em abril, aniversário de Brasília. E a gente pode fazer um link de todos que estão aqui para mostrar que dá para trabalhar a cidade assim, diferente do que temos trabalhado aqui em Brasília, que está surtando todo mundo aqui. Aí também, que eu sei. Eu vou passar para a Amanda, que vai sair daqui a pouco. Amanda, você dá o seu tchau e aí você vai no banheiro, beber água. Obrigada, obrigada. Muito grata por poder ter contato com o trabalho de todos vocês. Trouxeram muita luz e muita... Falou no coração e isso traz potência e são trabalhos muito sensíveis e muito especiais que não estão só olhando o outro a cidade, mas muito importante. Estou olhando para esse território que é nosso interno. E não existe mudança externa sem essa mudança interna profunda. E é muito lindo ver o trabalho de vocês trazendo mais consciência. E, enfim, a extensão é sobre expansão, é sobre troca, é sobre compartilhamento. e é tão lindo ver essas preciosidades, essas joias acontecendo. Enfim, muito grata e ótimo dia para vocês, ótimo caminhar, força no trabalho, força nesse momento que... os novos mundos ou não ser esse mundo daqui está nascendo muito lindo com essas sementes. Enfim, muito grata e vou já partir. Amanda, fica só para uma foto, gente. Quem está aí acompanhando a gente, liga a câmera só para a foto oficial. O Derli está pedindo aí no chat para a gente aparecer e registrar, mostrar para o chefe, senão o Ricardo briga comigo. Então, vamos lá. Capricha aí no sorriso por gentileza. Deixa eu só maximizar aqui a minha janela para eu dar um super print. Vamos lá? Gasta aí, Marfim. Pronto, muito obrigado. Valeu, Derli. Tchau, tchau, gente. Vai rolar Photoshop na bochecha? Vai, com certeza. Por favor, vira a bochecha. Miguel, pode dar o seu tchau aí? Acho que só queria parabenizar a todos pelas apresentações, cumprimentar o Ricardo e toda a equipe pelo trabalho feito. Enfim, acho que nós temos que ampliar a participação das oficinas, dos trabalhos de oficina no Enam Parque. Espero que encontrá-los em outubro de 2022 e São Carlos quando nós realizaremos o próximo Enam Parque. Obrigado. Muito bom, Miguel. Isso aí. Se bobear, aluna de São Carlos, porque acho que o doutorado vai acabar sendo na USP. Aline, Aline está aí? Oi? Aline, está sim. Eu estou olhando para a linha da fotografia. Eu tinha que ter saído com ela, Zana. Gente, então assim, acho que eu também só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar todo mundo, dizer que os trabalhos são muito interessantes. Eu já anotei todos os contatos, redes, sites, para visitar, para guardar. O nosso grupo, a gente só tem por enquanto um e-mail, que é o imaginativas.googlegroups.com, e a gente está se organizando agora esse ano para montar o nosso site, sistematizar o trabalho que a gente já fez e organizar as novas oficinas. Então assim, a gente espera poder em breve também divulgar para vocês e pegar o contato para enviar. Então assim, só para finalizar, agradecer e parabenizar todo mundo aqui que foi uma oportunidade muito legal. Nosso grupo agradece muito. Valeu, Aline. E para fechar, a Catarina, da Oficina 20. Na verdade, a Paula da Oficina 20 já falou. A Paula, desculpa. Não, agradecer também a participação, deixei meu contato, que assim como a Aline também, a gente não tem muito contato oficial, mas deixei o nome do laboratório, para vocês pesquisarem um pouquinho, a gente está ainda engachinhando para melhorar e deixei meu e-mail, mas aí troca e-mail e a gente vai conversando. Obrigada pela oportunidade. Gente, muito bom, encerramos no horário. obrigado pelos momentos de trocas e a gente se vê aí no Enam Parque e na festa virtual que vai ter. Pois é, como é que vai ser isso? Olha, podia todo mundo colocar um e-mail de contato, vai ser uma boa, porque eu sinto muito, Caio, isso aqui vai virar um grupo, disso vai sair um grande documentário ou vários. Eu vou poluir as pessoas com os documentários, vai ser um negócio. Não adianta, gente, era virtual, sofrimento com a Covid, todo mundo trancado. então, eu não aguento mais me olhar na telinha. Derli, tudo certo? Podemos encerrar? Sim, pessoal, obrigado pelos esclarecimentos, por essa sensibilidade tão precisa de cada um, de posturar os assuntos, de tocar o nosso coração. É verdade, deu um quentinho no coração, viu? A Amanda já saiu, realmente as imagens, o modo como vocês falaram, dá esperança para a gente. Obrigado. Pessoal, tchau, tchau, fiquem bem. Até mais. E aí E aí E aí Amém.